Com a marmita elétrica automotiva, você pode desfrutar de uma refeição saudável e caseira, mesmo quando estiver longe de casa. Essa marmita tem um sistema de aquecimento automático, o que garante que o sabor, a textura e as qualidades dos alimentos sejam preservados, proporcionando uma refeição saudável e segura para a sua saúde. O aquecedor de marmita é projetado para garantir o seu conforto. Com ela, você pode ter a certeza de que a sua refeição estará quente e pronta para ser consumida. Além disso, essa marmita elétrica é perfeita para viagens, pois pode ser usada no carro e é muito fácil de transportar. Com ela, você pode levar a comida caseira preparada com todo carinho e cuidado, sem precisar depender de fast food ou comida pronta. Em resumo, a marmita elétrica automotiva é uma ótima opção para quem deseja desfrutar de uma refeição saudável e caseira, mesmo quando estiver longe de casa. Com seu sistema de aquecimento automático, proporciona uma refeição saudável e segura para a sua saúde. Além disso, é perfeita para viagens e fácil de transportar. E para adquirir a sua marmita elétrica, é só clicar em Mais, no link abaixo do vídeo na descrição. E aí 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 Obrigado.